Calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos dois loucos Quando a gente nessa cama de novo O que se assente Tanto semente Pra ter uma hora de cama soar Eu percebo a cada visita Você não gosta de mim Você gosta é da conquista Ah, e agora como eu fico nessa casa Com um sorriso ou choro no rosto Você vem aqui, me acostuma errado Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar um pouco Pra esse erro gostoso Ah, e agora como eu fico nessa casa Com um sorriso ou choro no rosto Você vem aqui, me acostuma errado Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar Não vou pra esse erro gostoso O que se assente Quando semente É a minha casa E eu cair Se eingear a ter uma hora de cama soar Eu percebo a cada visita Você não gosta de mim Você gosta é da conquista E agora como eu fico nessa casa Com um sorriso ou choro no rosto Cê vem aqui e me acostuma errado Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não um pouco Pra esse eu gostoso E agora como eu fico nessa casa Com um sorriso ou choro no rosto Cê vem aqui e me acostuma errado Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não um pouco Pra esse eu gostoso Com um sorriso ou choro no rosto Eu preciso aprender a falar não um pouco Eu preciso aprender a falar não um pouco Eu preciso aprender a falar não um pouco Eu preciso aprender a falar não um pouco